Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O que você vai fazer da vida? O que você vai se tornar? Quem nos ensinou a viver totalmente? E a vida não é sobre se tornar? Então, você será preenchido. Então, você será feliz. Não, é sobre viver. Não planejar viver. Não planejar viver. A vida, como assim, não tem significado. Você dá significado a ela. Para algumas pessoas, a vida não tem significado. Você precisa ser criativo. Você precisa ser criativo. Você precisa viver. E as pessoas têm medo de viver. Têm medo de tomar riscos. Têm medo do desconhecido. Têm medo das mudanças. Têm medo das mudanças. Têm medo das mudanças. Rumi diz, somente quando você deixa ir do que você pensa que é. Rumi diz, somente quando você deixa ir do que você pensa que é. Você pode se tornar o que realmente é. é sempre um processo. É sempre um processo. Mas é assim que todo mundo é alimentado. É sempre um processo. Então, esses pensamentos sempre voltam à mente. Então, esses pensamentos sempre voltam à mente. sempre voltam à mente. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Estou perdendo alguma coisa? Eu deveria fazer isso ou aquilo? Mas, no próprio pensar, você perde este momento. Você perde este momento. Que é onde o amor está, a vida está. E é por isso que todo mundo está perdendo oportunidades. Sim, talvez estejamos vivos. Mas, estamos realmente vivendo? Estamos realmente vivendo? Aproveitando o presente da vida? Aproveitando o presente da vida? Você tem tudo. Você tem tudo. Você é aquilo. Você é aquilo. Mas, sem aceitar isso, você sonha com algo mais. Você sonha com algo mais. O que você vai fazer com sua vida? Viver. Viver. E viver de forma linda. Viver de forma harmoniosa. Viver de forma harmoniosa. Viver de forma amorosa. Viver de forma amorosa. É isso que você deveria fazer. O que está faltando agora para você fazer isso? E ainda assim, esses pensamentos vêm. O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu deveria ser? Fazer. Fazer. E a vida é agora. E a vida é agora. Mas, porque somos tão treinados na mente, e o medo, que toda a sociedade vive com ele. E os pobres pais, que também não se libertaram. Você precisa fazer algo. Você precisa planejar. somente então você será feliz. O que você vai fazer com a sua vida? Essa é a arte da meditação. A vida está aqui. Agora. Agora. Mas você precisa ir mais fundo do que os pensamentos. Não há jamais paz nos seus pensamentos. Você precisa ir mais fundo. Mergulhar fundo. E ao mesmo tempo, eu tenho vivido como uma folha ao vento. Sempre houve uma chamada para algo mais profundo dentro. Isso é algo que me deixou próximo a você por todos esses anos. Sim, porque isso é mais real. Então, apesar da mente, você entrou no desconhecido. do contrário, você ainda estaria planejando. E não importa o que você se torne, sempre haverá algo mais. Você nunca será feliz com as suas coisas, com o lado de fora. E você pode ser feliz agora. E o meu sentimento é que o que realmente está faltando para as pessoas no mundo, e principalmente agora, nesse tempo que estamos vivendo, é que elas perderam totalmente a conexão com o próprio coração, com o próprio ser. que é o que é preenchedor. E do lado de fora, tudo está disponível. Então, as pessoas estão correndo atrás de coisas, de sonhos, mais do que nunca. É um hospício. E para enxergar isso, e sair dessa corrida em círculos, é ser um buscador. Deve ser algo mais. E então, se você encontrar um mestre, o que acontece? Você experimenta um pouco daquilo que estava perdendo. Ele tem a fragrância do eterno. Ele tem a fragrância do eterno. Os seres humanos, e neste mundo físico, todos os seres vivem horizontalmente. você nasce, você nasce, você envelhece, você cresce, cresce, e morre. É assim, no tempo. É assim, no tempo. É assim que todo mundo está funcionando. Mas nós nos esquecemos totalmente de que há algo vertical. Há uma dimensão vertical nesse horizontal. Portanto, o mestre traz esse vertical, esse agora. O sabor do eterno. De ser. De presença. E quando qualquer pessoa experimenta isso, é uma mudança total no ser. É por isso que as pessoas podem deixar tudo. É por isso que o mundo não compreende. essa coisa com o mestre, com o iluminado, com a meditação. Porque é uma chamada do seu próprio ser. Então, se você estiver disponível, terá, então, esta experiência. Do eterno. Do eterno. E essa é a arte da meditação. E essa é a arte da meditação. Ter estabelecido e lembrar esse eterno dentro de você. Você é ambos. Não lembrando o eterno, o seu ser divino. As pessoas correm atrás das coisas. A imagem. O dinheiro, a fama, a beleza. Ao experimentar o real, tudo aquilo vai perder o sentido. Tudo aquilo vai perder o sentido. Vai deixar de te segurar. E você relaxa. E você relaxa. Porque somente quando você estiver totalmente relaxado. Sem nenhuma ocupação na sua mente. Na sua emoção. Tudo totalmente parado. Então, acontece. A alquimia. Então, você, as pessoas, jamais encontrará isso correndo. Você só poderá encontrar quando tudo estiver parado. E isso ninguém está ensinando. Então, todo mundo perde. Então, por isso que, apesar de tudo, você está perto. Porque o que é que o mestre está fazendo? Ele é um convite para o seu próprio eu. Que você esqueceu. Por isso, chamam o mestre de espelho. Você não consegue ver a si mesmo. Você esqueceu a sua face original. Você esqueceu o seu ser. O seu próprio coração. A sua conexão com Deus. E é isso que o mestre está fazendo. Aos poucos, ele te leva para além. E é por isso que, se você não compreender, não permitir. E isso é o que é a entrega. Você permite. Você permite que isso aconteça. E então, você entra nesse estado de presença. Mas isso acontece somente em um espaço muito profundo. ou com meditadores maduros. Ou com meditadores maduros. E isso não precisa ser nesta vida. Porque muitas pessoas que se aproximam de um ser iluminado. Já estiveram perto antes. Mas eles se esqueceram. Mas eles se esqueceram. Então, entrando em contato novamente. E, conforme o mestre os traz mais profundo. eles começam a lembrar. É algo familiar. Esse espaço. E isso é liberdade. Liberação. Renascimento. Estar estabilizado nesse vertical. Em sua própria paz. E, ao mesmo tempo, vivendo nesse vertical. E, ao mesmo tempo, vivendo nesse vertical. Sem conflito. Sem conflito. Todas coisas, todas as seres, toda a vida, nascem e morrem. Mas o espírito não morre. Mas o espírito não morre. Isso, todos os seres iluminados sabem. Então, isso é o que eles estão tentando te lembrar. E isso é o que eles querem te lembrar. Gurjev trabalhou muito na lembrança. Os sufis falam sobre lembrar. Lembrar-se de quê? Advaita, Ramana. Quem sou eu? Advaita, Ramana. Quem sou eu? Buda. Buda. Encontrar o seu centro. Encontrar o seu centro. O que é isso que eles estão falando? E o que é isso que eles estão falando? Estão falando disso. Jesus disse, Eu sou metade humano, metade divino. Todo mundo é. E todo mundo é. Mas se você se esqueceu, então você viverá apenas como um corpo no vertical. Se você se lembrar, viverá como seu ser. como parte de Deus. Parte da existência. E então a vida se torna uma lila. Em todas as escrituras na Índia, eles dizem, saiba disso. Saiba desse fato simples. E seja feliz. Nada mais a fazer. Mas não pode ser mental. Você precisa se dar conta disso. E nessa realização, tudo toma seu lugar. Você é inteiro. Você não é dividido. Você não é parcial. Fragmentado. O que a maioria das pessoas são. Várias personalidades. Mas apenas um ser. E é tão mais fácil e mais bonito viver como um. em vez de tentar viver como muitos, muitos, muitos. E nunca descobrir. Então, essa é a jornada. Você precisa criar o sentido. Sim. Você precisa dar o sentido. Você precisa dar o sentido. de ver a minha ideia. Você precisa dar o sentido.